Nas cores cinza, azul, vermelho e roxo, a imagem passa pelas letras do título. Em fundo branco, ponto de vista. Abaixo, três círculos sobrepostos formam um diagrama. Vânia Alves, apresentadora. Olá. Caos urbano. Essa expressão se adequa a mil situações do dia a dia nas cidades. Trânsito infernal, poluição, poluição visual, distâncias invencíveis, falta de água, eleições 2024, infraestrutura, lixo por toda parte sem coleta. Algumas dessas situações, ou muitas delas, acontecem aí, na sua cidade. Mas não precisava ser assim. No Brasil, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes são obrigadas a elaborar leis que organizam seu planejamento, seu orçamento, o espaço urbano e as condições ambientais de saúde. Isso quer dizer que 84,2% da população brasileira vive em cidades que deveriam ter seu desenvolvimento legalmente determinado. O principal instrumento desse planejamento é o plano diretor. Ele vai determinar a elaboração de todas as demais leis orçamentárias ou de ação. Como funciona essa coordenação e por que, na maioria das cidades, a gente não vê essa organização no dia a dia? Qual o papel dos prefeitos? Nesse ponto de vista, nós vamos conversar com o arquiteto e urbanista Valério de Medeiros, doutor em urbanismo e professor da pós-graduação em arquitetura da Universidade de Brasília. Esse programa faz parte da série que o Ponto de Vista promove para discutir os problemas e desafios que serão enfrentados pelos prefeitos que se elegem este ano. Valério, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Valério, para que serve um plano diretor? Olá, eu que agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui participando do Ponto de Vista. Bem, talvez antes de nós falarmos no que é ou para que serve o plano diretor, seja importante pensarmos na cidade como estrutura que precisa ter mediação. Valério de Medeiros, urbanista UNB. ...pessoas de interesses diferentes. A sociedade é múltipla, a sociedade tem vários perfis distintos e o plano diretor funciona basicamente como instrumento para ordenar os interesses que dizem respeito àquilo que é a estrutura da cidade como algo que pode promover uma melhor qualidade de vida, acima de tudo. Uma qualidade que permita a vida urbana ser mais rica, melhor resolvida, conseguimos avançar em uma série de questões. Então, a função básica do plano diretor é permitir essa mediação. E permitir essa mediação significa pensar num futuro que seja melhor. As suas palavras iniciais diziam, recomendavam ou apontavam a ideia do caos urbano, a cidade como um caos. Quando nós pensamos na cidade brasileira hoje, há uma grande quantidade de problemas distintos que atravessam desde a circulação, como mobilidade, questões, por exemplo, do trânsito, acima de tudo, associados a princípios de sustentabilidade, a ideia do saneamento básico. Se nós pensarmos em cada um desses problemas como uma pauta única e independente, isso acaba por não resolver de fato a situação, porque nós precisamos ter a cidade como entidade, uma leitura da cidade como algo que é absolutamente relacionado. Qualquer ação que se tome, por exemplo, associada à habitação, precisa ser confrontada com questões de deslocamento de pessoas. Qualquer ação que priorize qualidade de vida deve ser pensada diante de saúde pública. Se nós pensarmos em políticas independentes, isso não vai ser articulado. Portanto, a chance de não dar certo é grande e a chance da cidade permanecer nesse caos citado acaba aumentando. O plano diretor como função principal é permitir esse ordenamento do espaço para promover uma cidade melhor no amanhã. A ideia sempre é essa, promover um cenário futuro melhor. Se esse cenário futuro não for bem planejado, não tiver essa coerência da interpretação da cidade como um todo, com essa relação de causa e efeito mais ampla, a chance de insucesso é grande e muitas vezes a tendência de percepção de uma piora nesse quadro. A cidade parece não avançar, por um lado, parece regredir e nessa regressão a sensação enquanto cidadão é que as pautas principais não estariam sendo tratadas com a prioridade que deveriam. E o plano está aí como um meio, portanto, para permitir que esse cenário melhor aconteça, se realize. O plano diretor, depois de elaborado, ele pode impor missões ao prefeito? Eleições 2024, infraestrutura. Ele pode determinar atos do prefeito? Sim, a ideia do plano como uma lei estabelecida pelo município, dentro das atribuições, cabe ao município, diante daquilo, inclusive, que é uma compreensão mais local, ou seja, o plano diretor é uma expressão da realidade local. Não existem planos globais que sirvam, por exemplo, para os 5.570 municípios brasileiros. Mas se nós pensarmos nessa realidade local, o plano vai determinar as prioridades que devem ser feitas e constituídas e o respeito a esse entendimento e a esses dispositivos que foram elaborados é fundamental para que a gestão do prefeito seja compatível com um planejamento que, muitas vezes, tem um tempo de duração superior àquele mandato específico do prefeito. Ou seja, às vezes o plano diretor considera 5, 10, 15 anos, as reconstituições. Então, é algo que leva a uma visão mais ampla, global. E o respeito a esses dispositivos é fundamental. Entretanto, dentro do próprio processo legislativo municipal, existem possibilidades de alteração do plano diretor. O próprio plano diretor tem a previsão de revisões periódicas. Ou seja, não significa que o prefeito esteja absolutamente tomado por uma decisão anterior. Mas aquela decisão anterior foi produto de um planejamento prévio que certamente entendeu a cidade no que seriam os futuros anos, digamos assim. Praticamente, o que o plano diretor pode determinar? Assim, se área verde, área residencial, o que ele pode estabelecer? O plano estabelecer é aquilo que são as prioridades. Por exemplo, há uma prioridade considerando o crescimento urbano. Quais que são as áreas passíveis de urbanização? Ou seja, que territórios do município podem ser convertidos em parte urbana, digamos assim, para receberem um loteamento novo, receberem certos equipamentos urbano? As áreas de riscos devem ser priorizadas para evitar a ocupação. Que áreas verdes devem ser mantidas para garantir, portanto, preservação de certos espaços, um percentual de área verde adequado, a preservação do patrimônio histórico arquitetônico que existe, o cuidado ambiental, o tipo de coleta, o que foi relacionado a lixo. Então, o pensamento central do plano diretor é pensar em vários caminhos que associados vão gerar essa qualidade do amanhã da cidade. Então, a atuação é ampla. Eu lembro, quando a gente começou a discutir os planos diretores das cidades, a ideia, o que parecia para a gente, é que eles iam revolucionar as cidades, que ia ter que mudar tudo, o jeito que a gente pensava. Porque a gente tem uma forma de ocupação das cidades muito intuitiva, muito formando os próprios caminhos, essa coisa portuguesa que desce, sai andando. Isso não aconteceu, né? Talvez não tenha acontecido, porque a expectativa relacionada à lei tenha sido muito maior do que a sociedade. Eu acho que um pensamento que eu sempre trago é aquilo. Não há lei que altere o que uma sociedade é, as características daquela sociedade. O plano representa uma expectativa. Agora, essas expectativas, para de fato acontecerem, implicariam a transformação social. E essa transformação social, eu diria que vem acontecendo, mas talvez num ritmo não compatível com aquela leitura que nós tínhamos antes de poucos anos para ter uma cidade do futuro, uma cidade de nós. Eleições 2024, infraestrutura. Então, esse choque, teram alguns desafios do tipo. A sociedade brasileira é fraturada. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. A cidade expressa essa desigualdade. A nossa cidade tem áreas extremamente segregadas, extremamente apartadas das outras partes. Quando a gente fala, por exemplo, em problemas de mobilidade urbana, existem pessoas que não conseguem ter acesso a essa estrutura urbana completa. E não tendo acesso a essa estrutura urbana completa, acabam sendo isoladas dos benefícios ou daquilo que seriam as vantagens de uma vida urbana. Então, a mudança social, na realidade, é o que vai fazer com que esses planos diretores, de alguma maneira, sejam efetivados. Efetivados nesse cenário que a gente imaginava há um tempo atrás, de uma cidade de transformação imediata, porque nada se consegue de uma maneira tão simples. O processo histórico das cidades brasileiras é bastante complexo, dentro de um conjunto de heranças. Há, sim, algo mais irregular, orgânico. Os termos são variados. Mas a gente tem uma tradição de planejamento também com estruturas que são reguladas. O que lembra um tabuleiro de xadrez, digamos, quando a gente olha um mapa de uma cidade desde o período colonial. Talvez a grande questão seja o diálogo entre essas várias partes da cidade, quando a gente pensa na forma mesmo. Ou seja, se nós temos uma cidade com várias partes diferentes, e isso é inerente desde o surgimento das primeiras estruturas urbanas, mas se nós pensamos ou não pensamos nas boas costuras entre essas partes, isso gera um deslocamento desnecessário. E sendo desnecessário, as pessoas perdem mais tempo. Perdendo mais tempo, isso tem impacto, portanto, na mobilidade urbana, mas significa também perda na qualidade de vida, perda em questões de saúde. Ou seja, pensar essa cidade como um processo histórico, sim, mas dentro daquilo que é a cidade brasileira, como é que é possível tentar, mudando a sociedade, tendo o plano diretor como um meio, encontrar certos caminhos alternativos, ou certas tendências que já vêm acontecendo. Uma outra questão central desse aspecto, e eu falo por mim mesmo, é que às vezes a nossa expectativa se acelera bastante em relação a essa transformação da cidade. Eu queria ver uma Brasília diferente, um Rio de Janeiro diferente, uma Natal diferente, Lins diferente, talvez em dois, três, quatro anos. Mas imagine, são cidades que têm décadas ou séculos. Não se consegue transformar uma cidade em tão pouco tempo. Exemplares que tiveram esse tipo de transformação usualmente são resultantes, ou de muito dinheiro, um orçamento muito elevado, ou de um caráter impositivo e autoritário, que não é o que se deseja para os planos diretores. Uma questão fundamental dos planos nossos, desde a Constituição, quando estabelece a necessidade de uma política de ordenamento urbano, uma política urbana, no final das contas, é que haja um caráter participativo. E o caráter participativo, pensando inclusive numa leitura legislativa também, é que nós tenhamos até mais conflitos exacerbados. E, havendo isso, a definição de uma solução acaba sendo um pouco mais difícil dentro dos diálogos necessários, até que se alcance uma boa mediação. Eu não diria a melhor solução, mas uma mediação dos interesses que ali aconteçam. O Brasil viu estarrecido o que aconteceu no Rio Grande do Sul, com as chuvas intensas que recebeu a cidade, as cidades, e praticamente o Estado inteiro foi inundado. O que o prefeito pode fazer? E a gente cada vez mais ouve falar de inundações, de cidades que cada vez que chove, alagam. O que o prefeito pode fazer nesse sentido? Não é só limpar bueiro, né? Claro. Bem, eu daria um passo atrás dentro dessa leitura, que é o seguinte. Muitas vezes a gente pensa nas soluções locais e pontuais, que são fundamentais, sim. A limpeza de um bueiro é fundamental, a preservação de áreas verdes dentro de uma cidade, e isso é essencial para que a gente tenha áreas de drenagem, áreas, portanto, para que essa água circule e também penetre no solo de maneira adequada. Mas muitas vezes esse lado mais pontual precisa ser associado a uma compreensão mais ampla do que a cidade. Às vezes a gente pensa nessa estrutura urbana como apenas aquele limite urbanizado, oficialmente urbanizado. A gente esquece que há um território ao redor, do próprio município, há outros territórios de municípios contíguos, há um Estado, há unidade da federação, a um país inteiro. Então, quando a visão é exclusivamente local, quando nós nos desconectamos daquilo que é maior, os impactos acabam sendo ampliados. Ou seja, se eu penso só em boas qualidades dentro da estrutura urbana, mas permito o desmatamento de boa parte do território, aquilo terá um efeito na cidade, mesmo que fique a quilômetros, a centenas de quilômetros. Então, é necessário que o prefeito ou a prefeita tenha uma sensibilidade em relação àquilo que é uma compreensão mais ampla da cidade, inserida num território maior. E essa compreensão obriga, obviamente, a uma leitura que vai além de certas soluções, por exemplo, numa rua, num bairro, num quarteirão. Quando a gente fala da crise climática atualmente, nós podemos, inclusive, extrapolar. É um efeito nacional, mas talvez a origem esteja num outro continente, ou seja, está tudo relacionado. O século XX traz como uma preocupação central para o pensamento científico e para o pensamento que vai impactar, inclusive, a legislação, o eixo denominado sistêmico. É a visão de tudo como relacionado. Não há algo isolado. E esse relacionamento, se não for percebido ou entendido, nos leva à ampliação, à reverberação desses impactos. Ou seja, o clima está em transformação por conta da ação humana, por conta dos efeitos antrópicos. As ações locais têm que ser desenvolvidas, mas também as ações que, inclusive, têm um efeito daqui a 5, 10, 15 anos. Então, é sempre um diálogo entre o que é local e o que é global. Eleições 2024, infraestrutura. Em geral, a gente ocupa as áreas de várzea. Um exemplo básico, São Paulo construiu até a beirinha do Tietê, do Pinheiros. A minha cidade, que é uma cidade mínima, tinha um lugar que a gente... Ela gesticula com as mãos. ...fazia, brincava, um mato que a gente brincava quando era criança. Hoje em dia, tem diversas estruturas da cidade, rodoviária. E a cidade começou a inundar. Nunca inundou, agora está inundando. São Paulo, as áreas de várzea, tem bairros que ficam inundados por muitos meses. Esse tipo de coisa, o prefeito pode fazer. Ele pode tirar a gente, tirar a construção dessas áreas. Ou, pelo menos, não permitir ocupar é o ideal. Mas, depois que tirar, depois que construiu... O desafio, muitas vezes, é que quando se tem uma ocupação já cristalizada há muito tempo, o processo de retirada é muito maior. Muito mais difícil, aliás. A grande questão dentro dessa linha é pensar no planejamento como algo que antecipa. E não exatamente como que vai tentar resolver o problema depois. Fala-se muito da falta de planejamento da cidade brasileira. Mas, às vezes, a falta de planejamento é um planejamento. É um planejamento estranho porque, de alguma maneira, deixar aquilo acontecer traz benefícios para alguns grupos. Então, por isso que eu volto sempre à questão da sociedade. Ou seja... Valério de Medeiros, urbanista, UNB. O que eu preciso do que poderia fazer? Poderia, obviamente, evitar certas ocupações de algumas áreas, mas para que isso aconteça, é fundamental oferecer outras condições de moradia para essa população que acaba indo para aquelas áreas que, em tese, pela legislação, não são passíveis de urbanização. São certas áreas de várzea, áreas com aclive muito acentuado. Imaginamos aquela ideia da favela que sobe um determinado morro. O risco de deslizamento é considerável. O risco de alagamento não tendo essa ocupação, permitindo que haja terreno próprio para absorver, inclusive, a água, e isso facilita. Agora, por que as pessoas vão para esses espaços? Porque não há, muitas vezes, uma política de habitação adequada. O Brasil tem hoje um déficit de milhares, milhões, aliás, de habitações e as cidades crescem porque as pessoas precisam morar. A habitação é um direito fundamental, inclusive, garantido pela Constituição. Se o planejamento não assume isso como algo central, o impacto são as ocupações ditas irregulares que, depois de décadas, são muito mais difíceis de serem desestruturadas, desmontadas, porque já existe ali uma população cristalizada naquele espaço. Então, a ação tem que ser sempre essa. Claro, o local, mas também esse pensamento futuro. Talvez eu reforce sempre essa questão do planejamento futuro porque, na minha leitura, o que o prefeito precisa fazer sempre é, claro, agir naquele momento, mas ter um compromisso com a sua cidade que vai além do seu período lá de governo. Ou seja, eu penso nessa cidade melhor daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. E esse pensamento tem implicações agora que não terão impacto imediato nesse momento, mas que causarão uma transformação num compromisso mais amplo com a própria estrutura que está ali, às vezes, com décadas, séculos. Você citou essa questão das ocupações irregulares, das favelas e outros tipos de ocupações. A questão da habitação é sempre uma questão muito presente, principalmente em grandes cidades, mas até cidades pequenas, a gente tem visto no retomado do Minha Casa Minha Vida, os prefeitos vão lá negociar 10 unidades, 20 unidades, uma cidade menor. Agora, a tradição é você colocar habitações populares em terrenos mais baratos, em terrenos menos valorizados. Isso quer dizer longe da cidade, sem acesso a serviços. Isso vai causar um problema também para a prefeitura, é um problema administrativo também. Resolve um terreno mais barato, mas os serviços todos vão ter que chegar. Como é que se resolve essa questão da habitação? Bem, a gente tem conduzido alguns estudos que vão um pouco... Valério de Medeiros, urbanista, UNB. O problema é da habitação histórica porque o Brasil cresce e se urbaniza em uma velocidade muito rápida a partir de meados do século anterior e o planejamento não acompanha esse crescimento. Ou seja, a cidade precisa crescer e não há soluções muitas vezes a partir de políticas públicas dos anos 40 e em diante que atendam a isso. Então, a cidade cresce. Qual o local em que o terreno é mais barato? Habitualmente nas periferias. Entre não ter uma casa e ter uma casa distante, obviamente a pessoa quer aquela casa. Agora, os impactos em termos de deslocamento são enormes. O grande ponto é que muitas cidades brasileiras têm nas suas zonas mais antigas consolidadas vários terrenos disponíveis e estoques edificados de habitações vazias. Ou seja, estão lá, há unidade habitacional mas não tem ninguém. Então, caberia à prefeitura, caberia ao prefeito obviamente com acordo com o legislativo e com o judiciário tentar meios de fazer com que esse estoque que já existe pudesse ser ocupado para que a população não precisasse estar tão distante nas periferias. Então, isso facilitaria. Mas claro que com o crescimento é necessário sim continuar ocupando áreas mais distantes porque as cidades brasileiras permanecem avançando apesar da mudança no ritmo populacional as cidades continuam se expandindo e onde há terreno usualmente é nessas áreas de periferia. Então, o diálogo entre a ocupação mais distante por outro e o preenchimento do que há disponível nas áreas mais consolidadas da cidade seria um caminho. Várias prefeituras têm tentado algo nesse percurso. Há, por exemplo, ações como aluguel social que significa há um subsídio público a partir das ações da prefeitura ou do governo local que alugam certas unidades para uma população de uma renda mais baixa para que essa população não precise estar tão longe. Então, são iniciativas que têm sido começadas aqui no país mas que precisam ainda de uma consolidação mas o fato é o tempo de deslocamento é enorme por conta dessas periferias. Morar longe a princípio não é um problema se houver uma infraestrutura adequada para que se consiga ter um bom deslocamento rápido não é o que acontece nas nossas cidades ou em parte delas ou seja cria-se a habitação mas a infraestrutura não chega lá cria-se um novo bairro os conjuntos habitacionais mas não chegam inclusive as linhas de transporte adequadas então a pessoa vive a quilômetros de distância a família vive a quilômetros de distância é necessário um deslocamento cotidiano enorme e aquilo é uma perda de tempo imagina você perder 3 a 4 horas diariamente no deslocamento o que você não poderia fazer na sua vida aproveitando e melhorando a qualidade de vida Com relação a a gente eu estava pensando você bota um bairro longe você tem que chegar lá com estrutura de água e esgoto com estrutura elétrica qual que é o papel do prefeito nessa área do saneamento ele é obrigado também os municípios são obrigados a terem uma lei qual o papel da prefeitura nessa questão do saneamento bem a prefeitura deveria conduzir o processo de saneamento básico que vai incluir tanto o abastecimento d'água quanto a coleta posterior inclusive de resíduos sólidos quando se pensa no loteamento de imediato a imagem é sempre a casa a unidade habitacional domicílio mas deixa-se de lado não só a infraestrutura completa ou seja a gente fala em água luz telefone mas também o esgotamento sanitário também a escola também o posto de saúde como o processo fica pela metade a gente sempre tem uma estrutura fraturada a casa está lá que é central claro fundamental mas outros elementos não alcançam e aí caberia a prefeitura buscar iniciativas buscar convênios orçamento verba o que for para tentar implementar portanto uma infraestrutura mais completa porque quando a gente fala em saneamento não é só o problema da falta de saneamento são os impactos para a saúde pública vinculadas ao saneamento ou seja se se leva o saneamento melhora-se a condição de saúde reduz-se o gasto portanto com certos tipos de atendimentos em determinadas áreas reduz-se o impacto por exemplo com inundações e daí por diante então há que se ter essa visão mais conectada das coisas não é falta de conhecimento técnico mas muitas vezes é uma perspectiva muito limitada a uma solução que se baseia no eixo no elemento apenas e o restante da cidade o restante dos atributos que caracterizam a cidade ficam pela metade então o desafio é esse o desafio é de um pensamento Valério de Medeiros urbanista UNB você falou da questão do deslocamento você enfatizou bastante essa questão é verdade que a população rural no país está diminuindo drasticamente mas ainda existe o prefeito tem responsabilidade sobre os serviços básicos das áreas rurais e sobre principalmente o transporte da população rural porque as crianças vão para a escola também acho que nem existe mais escola rural sim o prefeito é responsável por todo o território do município então sendo responsável pelo território há um perímetro urbano e há um perímetro que não é urbano então todas as ações deveriam ser pensadas considerando tanto a concentração naquilo que é o núcleo a sede do município de população mas também tudo que está no território ao redor que vai incluir o atendimento a essa população o Brasil tem hoje aproximadamente 15% da população rural tínhamos 60% há praticamente 60, 70, 80 anos então é uma transformação muito abrupta mas a gente não pode esquecer esse território até porque no Brasil são poucos municípios com a grande concentração populacional e muitos municípios com uma população muito baixa o Brasil tem vários municípios com uma população de cerca de mil pessoas então imagine o que seriam mil pessoas pensando na própria atuação de um prefeito local mas sim a responsabilidade do prefeito a responsabilidade do executivo agir por todo o território do município que inclui o território rural e o território urbano propriamente dito a questão da educação a construção de escolas faz parte de ensino fundamental faz parte das obrigações do prefeito e como é que você vê essa questão quando a gente fala em habitação e ocupação do espaço porque as escolas em geral ficam no centro das cidades ficam nas cidades imaginemos dentro do que você coloca esses grandes programas das políticas habitacionais federais que tem papéis específicos para os estados para as unidades da federação e para os municípios obviamente então criam-se as verbas com as possibilidades de financiamento das estratégias as casas são criadas mas a infraestrutura que inclui um conjunto de equipamentos não então faltam as escolas faltam os postos de saúde então você comentou em educação associamos também a saúde não criar esses equipamentos dificulta bastante porque a população continua tendo que se deslocar e talvez não precisasse e em vários dos casos ao longo das décadas a obrigatoriedade da criação desses equipamentos é de fato da prefeitura então o governo federal digamos permite ou gera os meios de financiamento as casas são feitas mas o projeto fica incompleto você acha que existe uma falta de qualificação de planejamento urbano nas prefeituras o corpo técnico os funcionários você acha que o brasileiro ela gesticula com as mãos tem essa noção da importância eu tenho dúvidas em que sentido eu atuo numa pós-graduação parte expressiva dos alunos são alunos que vem de atuações diretas ou em secretarias de governo ou em prefeituras e há portanto toda uma compatibilização de técnicas e estratégias de vanguarda associadas por exemplo a sustentabilidade estratégias vinculadas à natureza questões de mobilidade eu não sei se é exatamente o corpo técnico eu falo não sei mas não acredito que seja uma falta de qualificação o Brasil tem uma tradição de conhecimento de ciência enorme mas muitas vezes há um conflito entre o conhecimento técnico e a decisão política então quando esses dois elementos não se articulam muito bem podemos ter às vezes soluções que são soluções datadas que não precisariam estar sendo executadas hoje em 2024 mas talvez nos anos 50, 60 tivessem sentido então aí se entra o processo do não aprendizado como uma caracterização social não faltam meios não falta conhecimento mas falta assumir que certas soluções precisam ser enfrentadas para que nós tenhamos esse resultado de uma cidade melhor do futuro então não viria como falta de qualificação técnica eu viria como uma dificuldade de articulação entre o conhecimento técnico e o conhecimento político e quando eu falo nesses termos Valério de Medeiros urbanista UNB tem uma obrigação como cidadão básica é o entendimento do que é ser político e todos nós somos políticos na ideia da articulação para inclusive uma tomada de decisão mais ampla então articular esse conhecimento produzido técnico com uma visão social-política teria condições de gerar resultados melhores o que não pode acontecer são soluções datadas tanto que não deveriam ser adotadas atualmente quanto essa perspectiva temporal limitada do tipo olha eu só vou fazer algo que dure dois, três ou quatro anos mas se eu pensar nessa cidade considerando a próxima temporada digamos assim o próximo prefeito ou os próximos prefeitos talvez eu conseguisse produzir uma cidade melhor Valério vamos desejar boa sorte para os novos prefeitos e eu agradeço demais você ter aceito o nosso convite e ter vindo até aqui nós conversamos sobre o planejamento das cidades com o urbanista Valério de Medeiros professor da pós-graduação em arquitetura da Universidade de Brasília esse programa faz parte da série sobre os desafios dos prefeitos eleitos em 2024 se você quiser rever ou compartilhar esse ou outros programas da série vá até as nossas redes sociais ou a página camara.leg.br obrigada pela audiência e até a próxima camara.leg.br créditos na tela logo Câmara dos Deputados Brasília setembro de 2024 camara.leg.br